Bom dia a todos, eu quero desejar vocês uma linda jornada, que vocês têm um tudo brilhante e um trabalho com seriedade e transparência, vocês só vão caminhar para o sucesso, sempre com muita responsabilidade, tendo um bom relacionamento com o colega e trabalho com ética, um trabalho com ética e eu sempre digo que o corretor, que ele se dedica muito e trabalha mesmo nisso com muita seriedade, ele só vai perceber e se dá muito bem, tá? Parabéns e que tem um excelente convívio.